Fala galerinha da The Nerd! Beleza? Gustavo Danone mais uma vez aqui com vocês e hoje, por incrível que pareça, temos sabe o que? Nerd Collect! É isso mesmo pessoal! Chegou aqui a Nerd Collect aqui em casa, aqui nos estúdios da The Nerd, né? Olha aqui ó, kit surpresa, desenhado por um ilustrador fera, todo mês na sua casa É o que eu acho legal, já recebi a Nerd Collect uma vez Deixa eu ver se tá ali ó, ó o tubo lá ó, né? Do De Volta Pro Futuro E eu gostei muito, principalmente essa parte do tubo, de você poder colocar no seu quarto, colocar onde você quiser É uma parada muito louca mesmo Mas vamos parar de conversa e vamos abrir ele aqui Bom pessoal, já está aberto aqui ó, como vocês podem ver É claro, não vou dar spoiler aí pra vocês, né? Mas veio coisas legais, já vejo aqui logo de cara E uma coisa que eu queria comentar é que veio naquele plástico branco, sabe? Do correio, pra proteger mais ainda Agora vamos ver item por aí O que eu acho bem interessante é você dar um foco ao ilustrador do mês, né? E nesse caso aqui ó, Marina Barros é o ilustrador desse mês E o tema era Super Mario, né? Se não estiver enganado aí E olha, é legal que aí elas colocam também aqui ó, algumas palavras, né? Pra você conhecer a parte do ilustrador Isso aqui eu acho muito interessante porque é legal você conhecer quem foi a pessoa que fez a camiseta que eu tô usando Quem foi? Tem alguém? É um ilustrador especial? É um diferente? Isso aqui eu acho muito legal e realmente é bacana Mas vamos lá pros itens, né? Eles vêm agora na caixa ali, né? Quando eu recebi só vinha o tubo E olha isso aqui ó Super Mario, né? Que é o tema de setembro, né? Isso mesmo? É de setembro Isso aqui ó, não é... Olha, remete muito a cor do Mario E no caso aqui você abre, né? Que eu já escutei um barulho ali dentro Vou colocar aqui ó Que é um pôster e eu já vou comentar o que é bacana também nesse pôster E o pôster aqui pessoal Olha, eu não sei se você vai conseguir já definir, né? Olha isso aqui Quem que tá aí? É o Yoshi E o mais legal é que ele tá usando os personagens que são de referência dentro do jogo Conforme você vai passando as fases você vai vendo todos esses personagens aqui Então vou colocar mais de perto, né? Olha que bacana Isso aqui causa uma nostalgia incrível mesmo Porque, nossa A gente via tudo isso aqui jogando Ai, quase que eu esqueço O que eu ia comentar Que esse pôster é bacana É que ele vem no tamanho certinho Pra você enquadrar ele Então, muitas vezes É um padrão, né? Um enquadramento padrão Você vai pagar muito barato Na moldura, né? Pra você enquadrar esse pôster Então, isso aqui eu acho bacana, né? Ele não é um pôster enorme lá Que fica difícil pra você enquadrar Vai ficar muito mais caro É uma coisa pra você enquadrar que fica muito mais em conta Tem uma coisa que eu gosto muito mesmo, de verdade Que é, olha aqui, ó Ele veio, eu já tirei, tá? E, opa! Em outubro É caverna do dragão Tema forte, hein? E, deixa eu colocar aqui do lado Olha, bacana Coloquei ali do lado Por quê? Veio um bottom, gente Vocês sabem que eu sou apaixonado por bottom Não adianta Já tô vendo outro painel magnético Que vai ficar aqui, né? Nos vlogs vai aparecer bastante daí Né? Vamos jogar ali E olha que legal Eu não preciso dizer nada, né? Você lembra disso aqui Você lembra Se você não lembrar Meu Deus Você tem que lembrar disso aqui, ó Isso Ah, mais um boto pra minha coleção E do Super Mario Muito legal A hora que eu olhei isso aqui Eu não sabia o que que era Mas, olha Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui, né? Esse papelzinho que vem escrito aqui, ó A ilha do É, de Linosaur Land Né? Uma toalha de chá, tá? Mas, vamos lá Não é uma qualquer toalha de chá Nossa E, olha O pano é muito bom Olha isso aqui, gente Eu vou passar mais perto Aí pra vocês Tá? Pra que vocês vão observando, ó Isso aqui É muita nostalgia Muita mesmo Nossa Isso aqui é nostalgia pura O pessoal da Nerd Collect Mandou muito bem nesse item O pano, ó É um pano Grosso, ó É bom Poxa vida Nossa Eu não Dá até dó De usar isso aqui Isso aqui dá vontade Sabe fazer o que? Vou falar a verdade Enquadrar isso aqui E colocar na parede Olha Isso aí é uma ideia boa Não sei se você recebeu Nosso caso Você vai querer fazer isso Mas é uma ideia excelente, tá? Você pegar e mandar Você pegar e mandar enquadrar isso aqui Em vez de você usar lá Como É A toalhinha lá de chá Mas olha Não Usando de qualquer jeito Vai ficar campeão E Chegou a camiseta, né? Eu já tirei ela do plástico aqui, pessoal E olha Que é A mesma imagem lá do pôster, né? Falando Are you ready? Hum Legal isso aqui E é aquele negócio A estampa é grande A cor Muito legal Nunca recebi uma camiseta nessa cor Pensaram muito bem na cor E o que é legal Aqui atrás, ó Tem um ovo Né? Nem preciso dizer do que é esse ovo Né, pessoal? Mas Caramba, meu Campeã A camiseta E as ilustrações Pessoal Eu lembro que eu tinha Falado pra vocês Tá lá Vindo de volta pro futuro Que eu recebi aí Da Nerd Collect Uma coisa eu tenho que realçar aí pra vocês A gente observa que uma evolução grande Teve a Nerd Collect Desde o Do primeiro Né? A primeira assinatura Pra de hoje É Passou muito tempo E eles souberam estar evoluindo Porque hoje em dia a gente encontra um bóton Encontra o pôster Que é bem bacana Tem o tubo colecionado A camiseta Veio aquele pano Né? De chá Aquela toalhinha aqui Meu É espetacular Então a gente vê que eles estão Preocupados E em evoluir Sempre Né? Porque o foco deles São as camisetas E as estampas Que são incríveis mesmo Mas a gente vê que eles Vêm adicionando coisas Pra cada vez Tá fazendo um serviço melhor Aí pro seu cliente Então mostra que sim Eles escutam o cliente Estão ouvindo cada vez mais O que o pessoal quer Então pessoal O vídeo de um box Foi esse Da Nerd Collect Lembrando que o link Tá aí na descrição Entra lá Se você gostar Assina Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender E claro Deixa o seu like Maravilhoso Se inscreve no nosso canal Pra gente crescer Cada vez mais Então vamos ficando por aqui Lembrando que temos Nossas redes sociais E vamos ficando Por aqui Até a próxima Tchau